O que é isso? Somos em Xareja, uma festa de treta e... Alô de nós. Além de mais, é com muito prazer que nós estamos no Carnaval de Xareja, um dos maiores candidatos do país. É com muito agrado da minha parte, que eu vejo, porque eu sou um bocadinho mais lá para sempre. A minha Lhava mais bem representada ainda. Alô, Grês Batu, alô de Xunga, e a minha Lhava, representado do Carnaval. Ok? Muito obrigado. Hoje eu quero ver esta Lhava e eu vejo que vocês estão aí. E o meu amigo comigo. Pode aplaudir, que o bom senso é. Vai começar É gentilosa pra te cantar Mas o dia outro é o meu bem Cair Mas tudo que vou O que é que é o meu bem É gentilosa pra te cantar É gentilosa pra te cantar Mas tudo que vai Essa foi a tua happening Vai encontrar Mas tudo que vai É gentilosa pra te cantar Amém É gentilosa pra te cantar Cair no céu, eu vim pra mostrar, roubar a você, souber de louca pra valer. Vamos bailar, bailar na bala, tirar a casa sombrio, cair no céu, lá. Eu vim pra mostrar, roubar a você, souber de louca pra valer. Abençoado a terra dos loucos, a paz e 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 a paz. Abençoado a terra dos loucos, a paz e 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 Amém. 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 Amém.